E agora, fique com o caixote. Beijo! Nome e sobrenome? José Lucian Menúcia de Almeida. José? José Lucian Menúcia de Almeida. José o quê? Você é surdo! Lucian. José Lucian. Isso. A N. É, L-U-C-Y-A-N. Você tá surdo? Tá com vida aonde? Olha, eu vou me impor. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Meu sonho é entrar no caixote. É mesmo, é? Veja! Água salgada e uma competição... E disputas... E disputas... Tique Vigalista e Motley. Seu dia vai chegar. Você vai precisar de uma cadeira de rodas. Ai, senti a pressão, senti a pressão. E eu caí? Sim. Ai, que delícia! Tava tão boa, né, era? Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor. Você tem minha... Tudo que um homem precisa, eu tenho. E só vocês, mas aí, ó. Vibra, vibra. Agita. Agita. Vai passar mal. Que solta suxa é esse? Você ir embora. Minha unha tá muito feia, eu não fiz. Minha unha tá muito feia, eu não fiz. Tá aqui o campo desse grande racha, a galera veio... Opa! Pera? Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. Senta que lá vem a história. Ele, mas aí eu falei, acho que melhor não. E ainda a minha contra-voga disse, não, não vai não. Aí eu, uff... Ia atrapalhar na hora ali. Ele deu uma atrapalhadinha, ficou... Ele ficou assim, ó. Tão vindo a confusão lá na Avenida Cândido. Eu falei, rima! Quero dar hippie mais forte, rima! E aí alguém falou, peixe. É o peixe? É o que peixe? Aí eu achei que eu conhecia o peixe, oi. Vai pra casa agora. Não, a gente vai colocar ali numa barraca pra poder fritar, né? É, com certeza. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa... Duas medalhas, hein, Maceió? Duas medalhas. O peixe e o bronze. Tudo é verdade. E não é que teve desafio pra mim? Será que eu acertei? Tem dois pais num carro, três filhos e um neto. Quantas pessoas tem em um carro? Tem dois pais, dois filhos e um neto. Quantos? Quantas pessoas tem no carro? Essa é fácil, cinco. Errou, são três. Um pai, um filho e um avô. Ah, tá certo aí. Essa você me pegou. Nota 10 pra você. Now the world don't know To the beat is just one drone What time he rides for you Esporte Campeão Oferecimento SESI Pelo futuro do trabalho Faça já o nosso vestibular online E vencer o MJ Santa Juliana A que melhor qualifica E arte cores Impressão digital Tchau Tchau